A partir de agora você vai sentar na cabeça É o solo que virou riche, hein? Vai, vai, vai Olha que beleza Vai perturbar a mente do maquinista, vai Vamos ver Se você acha que faz barulho com isso É porque não conhece a emoção de andar de muriçoca com pente na turbina Grava nóis, grava nóis aqui, ó Olha a cara de felicidade dos ser malignos Continua o mesmo vídeo, grava ele sem o pé Bate comigo, sem o pé, sem o pé Já ponhou o pé no painel pra dizer que inicia Caramba, que foda que eu te abra Tá doido, hein? Aí tem pressão É muita melodia Olha a cagada que fizeram na pezinha Mas que porra é essa? Comenta aí o que você achou dessa obra de arte feita por Mule Soqueiros Adorei, ó Que beleza Ficou, ó Uma bosta Então, pro César, eu vou Eu vou pro César, eu vou Pro César eu vou Pro César eu vou Pro César eu vou Pro César eu vou Solamente o galer do César Vai ver Reprovisamos o toquinho por aqui A galera se levanta para a presença Ninguém faz que nem o próprio original Cereza é um tapetão Volta aqui demônio Pro César eu vou Eu vou pro César Pro César eu vou Não aguentou não O chevalé abriu o bico aqui na subida Do Vieira E a culá saindo atrás do chevalé lá A munição aqui não subiu de frente O cabelo engatou ré Virou ela lá embaixo Engatou ré e lá vem ela subindo Lá vem ela subindo de ré Rapaz, ei, ei Eu vou dizer uma coisa Caminhonete tem que ser estudado meu amigo Tem que ser estudado Lá vem ela subindo ali Lá vem ela Vai passar a caça mão da raizã agora Olha E a munição aqui de ré E a munição aqui de ré subindo lá O miserável é um chevalé De ré, de ré Mais só, mercedo é mercedo Mercedo é mercedo Olha o bicho subindo de ré lá Vai aí, lá vem ele Lá vem ele Lá vem ele Aí é, mercedo é mercedo Meu patrão, olha aí Aí, lá vem ele Subiu o dinheiro de ré Subiu de ré Motorista, 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 piloto é assim Agora aí é um piloto aí Aí é um piloto aí Tá vendo, ó Olha aí, ó Subiu de ré Vai subir Caralho, o banco é bravo Tá vendo aí, ó Olha Subiu de ré Vai subir, ué Tá vendo, ó Tá vendo, ó Tá vendo, ó Isso aqui é Pantanal pessoal, Pantanal Aí, vai ter que passar aí devagarinho Se passar correndo, se quantos jacareles me atacam aqui, cara Meu Deus do céu Ai, ali, louco, dentista louco ali, ó Abriu a boca do jacarela no tratamento deles Tem que passar devagarinho, cara Porque se fazer barulho demais e já se alvoraça tudo Aí, não me atacar aqui Olha, hein, né Vamos lá, pega numa barrada O caba acelera pra 2.500 euros Ah, mas o mundo vai se acabar, André Aí o caba solta ali na do meio, né O caba assim Chega lá embaixo O caba tá leitura barrufada Tá engata aqui, tá engata aí É boa demais, né É doido, não é emoção Não é emoção, eu tô caba engatar aqui Muri soqueiros e dados drift Essa é pro seu amigo chapa Que fica enchendo sua paciência Vô, tava com umas prós enjoadas aqui dentro do mar, velho Ó, até lá na carroceria ainda tá Umas prós, um comeceiro, um negócio Oxi, oxi Parece que tinha ativado o moto galego do Paraguai Não parava a boca e conversando coisa com coisa Aí eu falei, vô A carroceria, velho A lona tava batendo ali Vou dar uma paradinha aqui, então arruma a lona lá Beleza, beleza Deve subir na carroceria, irmão Eu acho que tem Porque não tem condições não, mano Pra usar rumo e dar desgraça, velho E aí, vô Beleza É, vai aí mesmo Vai aí, valeu Boa viagem Segura aí, pô Melancinha, tu vai chupar melancinha na delegacia Essa mulher vai aparecer na cabine da sua moriçoca Se você não curtir esse vídeo O que é que esse moleque tá fazendo da vida? Não, não, não Amulek!